Bandeiras a meio mastro na Federação Gaúcha de Futebol. Do esportivo, onde começou. Do Grêmio, onde se consagrou. De todos os times, o internacional inclusive. Sim, ele também passou por lá. Porque Valdir Espinosa conquistou o mundo e o coração de todos os gaúchos do universo. E um orgulho muito grande de vestir a camisa da Seleção Gaúcha. O guarda-mágua é um veneno que a gente está tomando. Então, como eu vou viver até os 121 anos, então eu não posso ficar tomando veneno. Eu me criei no Grêmio. Eu não aprendi só a ser jogador de futebol. Eu não aprendi a ser treinador. Eu aprendi a ser homem. Olá, tudo bem? Tudo bem, seu Filipe? Tudo certo, Glauco. Embora a semana não seja das mais felizes. É, foi uma semana atípica com essa notícia, né? Pegou a dor de surpresa. Da morte de Valdir Espinosa. Uma grande figura, um grande profissional. Um grande bate-papo sempre. E justamente isso que nós vamos resgatar aqui no programa. No meio do ano passado ele esteve aqui com a gente falando sobre vários assuntos. Pessoa sensacional. Formidável. Não só no futebol, mas no meio. Todo meio que ele convivia. Então, esta é uma das atrações com a gente aqui. Fique na cara do gol. Fala, rapaziada. Tudo bem? Eu sou o Carlos, ex-jogador e capitão do Neonharmonia de Canoas. Atualmente no Prior United da Tailândia. Passando aqui para mandar um forte abraço para o meu amigo e presidente Cleo Fontoura do Neonharmonia. Para os apresentadores do programa Na Cara do Gol, Flávio Fiorin e Glauco Passa. Desejar uma boa sorte ao programa e para toda a equipe do Neonharmonia. Que este ano seja um ano de vitórias e muitas conquistas. Forte abraço, rapaziada. Estou na torcida aqui da Tailândia. Mais um gaúcho por aí. Mais um gaúcho e para recordar ele foi capitão do Neonharmonia na Copa Silver Art. Ou seja, o celeiro gaúcho está exportando gente para tudo que é lado. Vamos falar em gauchão então? Porque nós tivemos a folga aí de carnaval. Eu e o seu fiurinho pulamos bastante. E teve muito suor em Caxias do Sul. Neste período teve campeão do primeiro turno, teve preparação adoidada para o começo do segundo turno. Teve festa na serra e agora todo mundo correndo atrás da máquina para ver quem chega para decidir com o Caxias. Ou o próprio Caxias ganhar tudo e não ter final. Então, roda aí. Em pleno carnaval tinha gente dizendo, São Vanderlei, rogai por nós. O goleiro tricolor já estava dando pinta de que poderia ser o salvador. Mas, nesse jogo de fé, o Caxias também tinha seus trunfos? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora é a glória do nosso amor de fé. Na bola que veio na área do Grêmio e encontrou o Diogo Oliveira. O que fazer? Só lamentar, no caso gremista. E agora só tem mais uma vaga. Então, ficou complicado. Mas, fazer o quê? O Grêmio é grande. O Grêmio disputa atrás das competições. E as competições que o Grêmio disputa, ele entra para ganhar. Tem que buscar o segundo turno. Poderíamos ter encortado, e muito, esse caminho. E só comemorar, no caso do Caxias. O Grenat é campeão da taça coronel Evaldo Poeta. E sobrou para o técnico, Lacerda. Como diria a música, começar de novo. Hora da taça Francisco Noveleto Neto. No esportivo, por exemplo, de um velho conhecido dos colorados. Eu acho que esse período de gente separada foi importante, né? Para todos os clubes. Dar uma recuperada, já que a sequência de jogos foi grande. A gente conseguiu fazer um primeiro turno bom, em relação à pontuação. Então, nos deu tranquilidade para trabalhar. Corrigiu o que tinha que ser corrigido para o segundo turno. No Lanterna Novo Hamburgo, discurso de reação. Eu acho que é importante a gente começar bem. A gente veio no primeiro turno, onde não vencemos, onde não fizemos gols. O São Luís está suando, buscando forças para melhorar no segundo turno. Afinal, o aproveitamento até aqui é de apenas 27%. Em Caxias, aquele papo de foi bom, mas passou. O título do primeiro turno. Porque vem aí o segundo turno e o Inter. Mas espero dificuldade, espero que os adversários agora venham com muito mais força contra o Caxias. O próprio Inter, sabendo que a gente ganhou do Grêmio, aqui vai querer mostrar que pode andar e ganhar. Então, eu espero total dificuldade aqui no final de semana. Veja aí a rodada inaugural do segundo turno da Taça Francisco Noveleto Neto. É o gauchão que está, olha, recém começando o segundo turno. Tem para todos os gostos, mas por falar em futebol gaúcho, amigo, neste fim de semana está começando a peleia do acesso. É verdade. Um dos campeonatos mais tradicionais e difíceis do Brasil. E que congrega aí várias comunidades, né? Várias comunidades e muitos times que já estiveram na primeira divisão. E querem voltar, logicamente. Querem voltar. A competição começa nesse final de semana. Vamos fazer aí um resumo da preparação dos clubes. E começamos o nosso giro pelo passo fundo. Após uma boa pré-temporada, o objetivo é começar bem fora de casa no jogo que abre a competição. Chegamos num bom momento de preparação. Sabemos que vamos enfrentar um adversário difícil, né? Que é o Cruzeiro, que também busca essa vaga para a primeira divisão. Mas estamos preparados e temos certeza que vamos fazer um grande campeonato. No São Paulo, esforço máximo para estar bem preparado fisicamente até a estreia contra a Avenida, domingo, em casa. Em Bagé, todo mundo trabalhando para começar com o pé direito à competição. O técnico Sananduva comandou os últimos ajustes na equipe do Inter de Santa Maria para a largada na divisão de acesso contra o São Gabriel. Mesmo com a derrota no último teste, muita confiança no União Frederiquense no jogo de estreia fora de casa. Um ótimo planejamento e jogos treinos também foi muito fundamental, dependendo do resultado. Mas o que mais importa agora é os três pontos contra o Veranópolis. A gente sabe que é um jogo difícil, é uma equipe que estava na primeira divisão. Na última semana, os treinos do Tupi de Criciumau foram voltados à parte técnica e tática. O Igrejinha trabalhou em campo reduzido, reforçando a marcação e também a posse de bola. Já nas Castanheiras, foco total para a estreia do Brasil de Farroupilha. Acompanhe aí os jogos da primeira rodada. Neste sábado tem Cruzeiro e Passo Fundo. No domingo, os demais jogos. O Igrejinha recebe o Brasil de Farroupilha. O Glória enfrenta o Tupi em Vacaria. Ainda na Serra, o Veranópolis pega o União Frederiquense. O Inter-SM encara o São Gabriel. Em Bagé, duelo de Guaranis. O da casa recebe o de Venâncio. O Lajadense enfrenta o Grêmio Bagé. E, para fechar a conta, em Rio Grande, o São Paulo joga contra o Avenida. Então, todo mundo também de olho no acesso. Futebol gaúcho em várias categorias. E fica um recado importante para o pessoal que está nos assistindo. Ah, vocês não falaram do meu clube. A gente fala, quem colabora e manda material para nós. Nós somos a vitrine. Isso aí. Venha que a gente lhe mostra. Depois do intervalo, tem mais futebol gaúcho. Mas aí, na Copa do Brasil, remoção pouca é bobagem. E aquele bate-papo com o inesquecível Valdir Espinosa. Até já. Preconceito e discriminação? Não. Isso é crime. Saiba que negar, impedir, interromper, restringir, constranger ou dificultar por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem é crime. Não ache engraçado? Não ache divertido? Não promova esse tipo de comportamento. Não existe mais espaço para isso nos dias de hoje. Se calar diante desses fatos criminosos é contribuir para que isso continue ocorrendo. Não deixe isso passar. Denuncie. A Polícia Civil está aqui para ajudar a combater isso junto com você. Preconceito e discriminação? Não. Uma operação conjunta entre a Federação Gaúcha de Futebol, a Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul e a OAB RS. Vamos falar dos gaúchos na Copa do Brasil. E olha, amigo, o coração dos Galdérios bateu muito mais forte. Ou não é, Ciclui? Os cardíacos sofreram nesse meio de semana, né? Nossa Senhora. Se não fossem os goleiros... É verdade. Tivemos decisões dramáticas em Piracicaba e também aqui em Porto Alegre. Confira aí na tela como foram os jogos do Juventude e do São José. Em Piracicaba, a classificação do Juventude foi dramática para a terceira fase. No tempo normal, Marcelo Carné, goleiro do Juventude, foi o nome do jogo, com grandes defesas. Aqui, mandou para escanteio a finalização de Cadu Barone. Mas no início do segundo tempo, o 15 abriu o placar com Daniel Costa. Aos 25 minutos, Elton chutou forte no ângulo de Mota e deixou tudo igual. Um a um. Placar que levou a decisão para os pênaltis, após nada mais nada menos do que 20 cobranças. Marcelo Carné defendeu duas e conferiu a sua. Na última, o goleiro Mota, do 15, acabou isolando. Final, Juventude, 8x7. Agora, a equipe enfrentará o América de Natal na próxima fase, além de garantir um milhão e meio de reais na conta. Uma classificação importante, não só em termos financeiros, mas como na questão moral para a sequência do ano. Agora, a gente volta as atenções para o Campeonato Gaúcho. Primeiro jogo do segundo turno contra o Grêmio, um jogo importantíssimo, que a gente espera pontuar, mesmo sabendo da dificuldade do jogo. E no estádio Francisco Noveleto Neto, após o empate em 0x0 contra a Chapecoense no tempo normal, o São José também passou pelo drama dos pênaltis para chegar à terceira fase. Aqui, brilhou a estrela do goleiro Fábio. Além de converter a sua penalidade, defendeu duas cobranças da equipe catarinense e garantiu a classificação do Zequinha. O próximo adversário será do confronto entre Atlético Goianiense e Santa Cruz. E que sigam aí São José e Juventude, muito mais na Copa do Brasil. E quarta que vem tem o Chavante. Hoje, torceremos também. Agora, vamos relembrar dele. Valdir Espinosa, que esteve aqui no nosso programa no meio do ano passado, né, seu Felipe? Estava sentado aqui onde estou. O Glauco aqui à esquerda, o Espinosa aqui, eu estava à direita. Um grande papo sempre, uma grande personalidade no futebol, um grande carisma. O Valdir Espinosa, que faleceu após complicações pós-operatórias lá no Rio de Janeiro. Então vamos relembrar esta bela conversa que tivemos aqui com o Espinosa. Para a gente é uma honra tê-lo aqui, Valdir Atahualpa Ramírez Espinosa. Senhor campeão do mundo, uma lenda do nosso futebol. Aqui a gente não está só falando para gremista, não, porque já faz parte da história do futebol gaúcho. Bem-vindo, Espinosa. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite, é bom estar com vocês. Não é todo mundo que diz Valdir Atahualpa Ramírez Espinosa. Não, só os mais velhos. Só os mais velhos e os que conhecem a história. E eu tive orgulho de começar aqui, aqui foi o maior título conquistado. E um orgulho muito grande de vestir a camisa da seleção gaúcha. A gente trabalhou na direção de futebol ali, coordenando, trabalhou com o Renato. Está magoado ou não? Tudo passou 24 horas depois. Eu sempre digo uma coisa, se você tomar o veneno, quem morre é você. Não adianta tomar o veneno e querer que o outro morra. É você que vai morrer. E o dia a dia é um veneno. Se a gente guarda mágoa, é um veneno que a gente está tomando. Então, como eu vou viver até os 121 anos, então eu tenho que, não posso ficar tomando veneno. Até porque eu me criei no Grêmio, eu não aprendi só a ser jogador de futebol. Eu não aprendi a ser treinador, eu aprendi a ser homem. Me ensinaram a ser homem no Grêmio. Coisas que eu aprendi. O comandante não precisa estar num degrau acima. Ele pode e deve estar no mesmo degrau. Por quê? Se eu estiver no mesmo degrau, eu olho no olho. Se eu estiver no degrau acima, eu estou olhando a cabeça do cara. Não estou vendo a reação dele, o que ele pensa, o que ele pensa. Isso é um aspecto. Segundo aspecto. Eu sempre trabalhei dando a oportunidade a que o jogador perguntasse. Sempre. Terceiro. Que ele sempre participasse. Que eu sempre entendi que quando o jogador participa de uma decisão, ele tem uma vontade maior de que aquilo dê certo. Sim. Porque ao dar certo, ele diz assim, caramba, eu também participei disso. Você tem que ouvir o bom dia e saber se aquele bom dia é o mesmo bom dia que ele deu ontem, anteontem, quando ele estava bem. Se o bom dia for diferente, vem cá, vem aqui. O que que há? Porque todos nós, ainda mais quando somos jovens, nós olhamos e nós queremos uma mão que nos ajude. Muito mais ainda quando a gente comete um erro. E a gente sabe quando a gente erra. Mas quando a gente erra, olha para o lado, nada. Para o outro, nada. Para frente, nada. Para trás, nada. A gente fica perdido. E aí? Muito triste, muito triste você perder uma pessoa que você gosta muito, que você ama. Eu sou muito grato a ele, por tudo que ele fez por mim no futebol. Quero que você saiba que tudo que eu tenho na vida, eu agradeço muito a você. Obrigado, meu amigo. Vai com Deus. E aí, a vida pregando sempre essas peças, né? Resta aqui a gente mandar aquele abraço forte, né? Aos familiares de Valdir Espinosa, que afinal de contas é sempre bom cruzar. Foi uma grande pessoa. Que Deus o receba de braços abertos, né? Mas uma grande pessoa que está em outra dimensão. E chegou aquele momento que o tio Fiorin, seu Fiorin, gosta tanto e não para de falar, né? Esse negócio de tio aí está pegando. Está pegando porque é o tiozão, né? Então, para mandar aí o seu recado, 51-99-09-1972. Está aqui embaixo. Está aqui embaixo do telefone, não tem como errar. Se você tem dúvida, quer mandar uma solicitação de pauta, criticar, elogiar, pode mandar, não tem problema. Mas se tem vergonha de mandar o WhatsApp, manda o recado no Face, né, Glauco? Ou até mesmo no YouTube do programa. Quem mandou mensagem para nós foi o Juarez Pereira, que gostou muito do programa com bisúdi, disse que o bisúdi está igualzinho mesmo com óculos. Está em boa forma, né? Me pareceu do mesmo jeito, só a carinha que está um pouco mais surrada. É. E mais ainda o técnico Fabiano Veiga, que comandou o Novo Horizonte de Esteio, agora está em outros trabalhos, ele achou o programa, esse último que a gente fez, top. Muito bom, muito obrigado, viu? Sempre é bom receber elogio. Mas crítica também, a gente aceita. Também é válido. Isso aí. Achou que a gente não ia falar em Libertadores? Não, teve classificação do Inter e agora a equipe colorada está no grupo do Grêmio e chegou aquele momento que a gauchada esperava. Tem Grenal pela Libertadores? Sim, senhor. A gente se despede... Vai ferver o estado? Vai, sem dúvida. Panela de pressão. A gente se despede com imagens dos bastidores da classificação colorada e vem aí, quem sabe, mais um encontro da Alessandro e Maicon. O Alessandro foi expulso, mas um dos grenais deve jogar no Grêmio. Isso aí dá briga até no sorteio. Nossa senhora, eles devem sonhar brigando. Ou brigar sonhando. Sei lá. O Maicon que está chegando a 200 jogos pelo Grêmio. Marca importantíssima. É emblemático. A gente se vê no próximo programa. Tchau. É o meu final. Nós trabalhamos o dia todo, correndo atrás. Ficamos sem a família. Viajamos 15 horas e 90 minutos do futebol. Rapazes, futebol no game game. Ganhou, ganhou todo mundo. Perdeu, perdeu todo mundo. Vamos entrar lá. Se a Alessandro não aparece para jogar. Não tem nada demais. A gente está ligado. Tem muito tempo de ganhar deles. Vamos embora. Vamos se ativar lá. Vamos jogar, pô. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho